Seja muito bem-vindo ao canal Júmero Albuquerque, chega aqui, vídeo de hoje atendendo pedidos. A mulherada tá cansada, tá por aqui já com a rapaziada e quer o troco, quer dar o troco, quer fazer sofrer, quer judiar, quer usar uma palavra que derruba qualquer homem, que machuca, que faz doer, que faz chorar, que faz sentir na alma. É a vingança da mulher. E hoje eu vou falar disso aqui nesse vídeo, não perca até o final. Aí a maioria das mulheres fala assim, Júmero, mas a minha dúvida que eu tô assim é que, cara, isso serve pra quê? Pra namorado? Pra ex que tá voltando? Pra ficante? Pra cara dando em cima de mim? Ou pra colega de trabalho? Gente, serve pra todo momento da tua vida. Em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, é só você fazer pequenas adaptações. E é disso que eu vou falar sobre isso hoje aqui, tá? Então preste atenção do início ao final do vídeo, em que momento você pode usar essa palavrinha mágica, essa frase mágica, essa colocação pra fazer doer, pra colocar neguinho no lugar dele, pra fazer calça caída se tocar que não tá abafando, pra botar ficante no lugar de ficante, pra aquele xarope desorientado enchendo teu saco se tocar que você não quer nada com ele, até mesmo o ex que tá voltando rondando a sua vida aí. Tá certo? Seja muito bem-vinda, meu nome é Júmero Buquerque, eu sou especialista em relacionamentos, autoridade em conquistas, empoderamento feminino é o meu trabalho. Eu sou o homem que entende as mulheres, eu trabalho só com as mulheres, e é isso que eu faço 24 horas por dia trabalhando pra vocês. Tudo o que você precisa aqui embaixo na descrição desse vídeo, lembrando mais uma vez que aqui embaixo não são comentários não, viu? Aqui embaixo serve pra duas coisas, primeiro pra você também dar a sua opinião, que é muito importante, pra debater com as outras garotas o que tá funcionando e o que não funciona, e ao mesmo tempo pra dar sugestões para os próximos vídeos. Ah, meu Deus do céu, mas a vingança tarda, mas não faia, né, filha? E outra coisa, né, a vingança parece que é mais doce, né? Então vamos lá, vamos começar primeiro o assunto aqui. A mulherada chega pra mim e fala assim, Jober, eu quero uma palavra, eu quero uma atitude, eu quero fazer alguma coisa pra aquele cara que tá me importunando, me enchendo o saco. O cara pega no meu pé, o cara vai no meu WhatsApp, ele vai na minha rede social, ou aquele cara que trabalha com você, é um pé na sua vida, fica perturbando. Você já demonstrou pro cara que você não tá afim, mas parece que o cara não entende. Você já, em muitas vezes, até se ausenta, sai fora, e é xarope quando isso acontece, na faculdade, na sociedade, no trabalho, em qualquer circunstância da sua vida. Então, uma frase ótima, perfeita, uma palavra certa, bem dada, e sempre repetida, sempre colocada pra essa pessoa se tocar, que vai fazer o cara se sentir desse tamanhinho, é você olhar pra ele e dizer assim, Eu adoro o teu jeito de conversar comigo, assim, Cara, você pra mim é um irmãozinho. Cara, você é meu maninho do coração. Maninho do coração, irmãozinho, porque todo homem sabe, desde que é moleque, desde que é pequeno, Quando uma mulher te tira pra irmãozinho, fofinho, queridinho, amiguinho, cuticutzinho, já era, amigão. Você não tem chance mais nenhuma. E vou dizer uma coisa pra você, Por que que não dá certo quando você chega cortando, chega não sei o quê, e não, o cara continua te enchendo o saco? Porque ele tem sempre uma esperança de que, Ah, não, tá se fazendo de difícil. Sempre ele acha que você vai estar se fazendo de difícil, quando você não atende, quando você não aceita o convite dele. Mas quando você manda na canela, na lata, no meio do peito do cara, Meu, adoro você, você é meu irmãozinho. Você é meu... Nossa, você é o... Puxa vida, cara, é da família. Quando você é visto dessa maneira, eu te falo uma coisa por experiência própria. Toda vez que no meu início de carreira, dando em cima da mulherada, a mais gata, a mais fofa da turma que eu tava dando em cima, virava pra mim e dizia, Jôber, Ah, você é meu maninho do coração. Quando falava maninho do coração, ele desistia de tudo. Acabou, não tem mais. Não rola. O cara pode tentar duas, três vezes, mas ele sabe que quando partiu pra ser maninho do coração, pra ser o fofinho, o cuticute, o meu irmãozão, já era. Então, se você tá querendo dar um fora, inteligente, classudo, na moral, bem dado, sem estresse, chama ele de meu irmãozinho. Na firma aí. O xarope tá pegando teu pé e fala, Ai, cara, obrigado por me ajudar nisso aqui. Meu, você é meu irmão do coração. Você é meu irmãozinho. Acabou. Chamou de irmãozinho, já pode fechar a firma que não tem condição de continuar seguindo. Agora aqui, ó. Como que você vai usar isso pra um ficante? Porque ficante, ele tá achando que tá abafando, o ficante tá achando que tá lá com o nariz empinado, que ele é o cara, que ele tá podendo. você vai mandar pra ele algo bem parecido com o irmãozinho. Quando ele vem com aquelas conversinhas de vou fazer isso, fazer aquilo, tô abafando, tô pegando, e você é o amor da minha vida e coisa e tal, você vai mandar assim pra, Ah, cara, eu adoro isso, meu. Sinceramente, você é o meu melhor amigo. Como assim, melhor amigo? A gente tá beijando na boca, a gente tá ficando... Cara, mas... Agora, por isso, deixo de ser sua amiga? Claro que você é um amigo. O que você achou que você fosse? Só porque a gente tá ficando? Eu não sei o que vai acontecer. Tudo pode rolar, inclusive, de repente... Sei lá, por quê? Você tá pensando em me namorar? Você tá se apaixonando por mim? Mano, Não sabia disso, não. Eu pensei que a gente era só amigo. Porque eu acho você um cara legal, bacana, mas tá rolando uma amizade aqui. Meia colorida, mas tá. Ou seja, quando você manda na canela dele, tipo assim, tirei você pra amigo, você não tá indo a lugar nenhum, achando que eu estou apaixonada e estou na tua mão, o ficante começa a ficar inseguro. Começa a ficar... Será que eu vou virar maninho? Será que ela vai me tirar pra seu... Hum? Então ele começa a repensar a valia dele na tua vida. Até que ponto ele tá conseguindo chegar no xalala e no mimimi dele. Não tá funcionando. Me tirou pra amigo. Eu vou ter que me esforçar mais. A mesma coisa pro ex, querendo voltar. Cara, pô, que legal. Eu tava lembrando assim, cara, de tudo que a gente viveu, a nossa amizade prevaleceu. Isso é bacana. Você foi o melhor amigo. Ou seja, você é um dos melhores amigos que eu tenho. Tirou pra amigo. Falou isso pro ex. O ex voltando cheio do xalala pra querer pegar você de novo. E muitas vezes só pela parte sexual. Vai fazer com que ele repense e tenha que investir ainda mais. E tenha que ser melhor no xalala, melhor no quesito inovação. Melhor em tudo, porque não tá funcionando. Então quando você, resumidamente, em qualquer das circunstâncias da sua vida, coloca um, você é meu irmãozinho, meu maninho, você é meu amigo, pô, amigão, cara, você é meu irmãozão, você é meu parceirão, você começa a mostrar pro cara o principal da história. Primeiro, ou você tá cortando ele da tua vida pra não dar chance, ou você tá mostrando, cara, vai ter que melhorar. Porque por enquanto, você só conquistou a minha amizade. Pra passar pro lado de lá, vai ter que rebolar. Agora, se você não concorda, não tem problema também, viu, minha amiga? É só você dizer aqui embaixo, olha, jogo eu já fiz, não deu certo, o que tá faltando é não sei o quê, tem outra ideia, é pra isso que eu faço meu plenário aqui embaixo. Diz aí o que tá acontecendo. E se você quiser falar comigo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tudo o que você precisa pra me encontrar, desde livros, cursos e tudo mais. E o que é mais importante, inscreva-se e faça parte da família. Aquele beijo no seu coração. Amor e paz.